Uma padaria criou uma receita de bolo chamada bolo de xícara, pois com a exceção dos ovos e do fermento, os demais ingredientes são medidos com xícaras de mesma capacidade, conforme descrito. Beleza, tem os ingredientes. O modo de fazer a receita orienta a colocar primeiramente os ovos e depois ir adicionando os ingredientes cujas quantidades foram medidas em xícara, da menor para a maior quantidade. Por último, adiciona-se o fermento. Em quais ordens os ingredientes mexidos em xícara serão adicionados na receita? Eita, vamos lá. Galera, eu precisei qualquer do menor para o maior em xícara aqui. Então, vamos lá. Ovos eu não vou preocupar nem com o fermento, apenas o que está nesse intervalo. Nessa aqui nós vamos fazer a divisão mesmo, que são números tranquilos. No caso ali nós temos 9 quartos, 9 dividido por 4 é 2,25, mas vai que você está aí, ah, estou no momento de fraqueza, né? Coloca aqui 0,10 por 4 vai dar 2. Eu vou parar por aqui, que já resolve muita coisa para a gente. 4 dividido por 3, né? 4 dividido por 3 vai dar aqui 1. Vai sobrar 1, coloca aqui 10 por 3, 3. Já vou aproximar por aqui mesmo, não vou fazer muito. Você tem aqui o inteiro mais 3 quartos, né? 3 quartos é 0,75, tá bom? Ah, mas eu não lembro. Beleza, 3 quartos, coloca 0,30 por 4, 7. Você tem 1 mais 0,7. Isso aqui já vai dar 1,7 aproximado. E nós temos por último 5 sextos, né? Coloca aqui, 50 por 6, 8. Isso aqui já vai dar aproximadamente 0,8. Entenda que eu não segui a divisão até mais à frente, porque como eu só preciso saber quem é o maior, o menor aqui, eu não preciso seguir. O primeiro é 1,3... O segundo é 1,33. O primeiro é 2,25, eu não precisei seguir. Eu estou querendo saber que o menor de todos vai ser primeiro xícara de leite. Então, nós temos aqui xícara de leite é o menor de todos. Então, nós vamos começar aqui, no caso, com leite. Já três alternativas aqui. Depois, 0,8, eu tenho 1,13, que é o chocolate em pó. Então, aqui, chocolate. Depois do chocolate, a gente tem 1,7, que é a xícara de açúcar, 1,7. E, por último, a farinha de trigo, que fecha para a gente letra B. É isso. Falou. Até mais. Então, vamos lá.